Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, nossa aula hoje sobre o conteúdo de segmentos de reta. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre. Então vamos iniciar. Então, tema da nossa aula, razão, proporção e segmentos de reta, certo? Esses conteúdos aplicados na ideia de segmento de reta. Então vamos relembrar o conceito de razão, você já viu esse conceito, mas vamos relembrar. Sejam A e B dois números reais, sendo B diferente de zero. A gente vai definir como razão entre A e B o valor do quociente A sobre B, A dividido para B. Ou seja, a razão entre dois números é o resultado da divisão entre eles, certinho? Então quando eu falo em razão entre dois números, eu estou falando do valor, o quociente entre eles. Então, assim sendo, a razão entre seis e dois é três, porque seis dividido para três dá dois. A razão entre dois e oito é 0,25, porque dois dividido para oito dá 0,25. É bastante conveniente escrevermos a razão entre A e B na forma de fração, para melhor entendermos a ideia de proporção. Assim, a razão entre A e B pode ser dada por A sobre B. É a razão A sobre B, desculpa, a fração A sobre B. Retomando a ideia de proporção. Quando duas razões possuem o mesmo valor, a gente fala que elas são proporcionais, isto é, estão em proporção. O conceito de proporcionalidade é extremamente poderoso e considerado por muitos o conceito mais importante da matemática básica. Note que uma proporção também pode ser vista como uma igualdade de fração, ou seja, frações equivalentes. Perceba. Sete dividido para dois dá 3,5. E quatorze dividido para quatro também dá 3,5. Então a gente pode falar que sete sobre dois é igual a quatorze sobre quatro. Ou nós também podemos ler assim, sete está para dois, assim como quatorze está para quatro. Essa igualdade é uma proporção. Em toda proporção de duas razões, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Note que sete vezes quatro, que são os extremos, dá 28. E dois vezes quatorze, que são os meios, dá 28. Notou a igualdade aí? Isso aí é uma propriedade fundamental das proporções. Segmento de reta. Considere dois pontos distintos em um plano, denominados de A e B. Esses pontos, né? De acordo com o postulado da determinação de Euclides, sempre vai existir uma reta passando por esses dois pontos. E mais ainda, essa reta é única. O que vai acontecer aqui? O pedaço da reta, entre aspas, compreendido entre A e B, eu vou chamar de segmento de reta. E a gente vai usar a notação tracinho, embaixo do tracinho, AB maiúsculo, para indicar que é um segmento de reta que vai de A para B ou de B para A. A orientação aqui não importa. Então, olha o esqueminha aí. Você tem a reta R, certo? E você tem dois pontos, A e B. Eu vou dizer que o segmento de reta AB é a reunião de todos os pontos que pertencem à reta R e estão compreendidos entre A e B, juntamente com A e B. Então, essa é a definição formal de segmento de reta. Então, a gente aqui vai aprender como a gente associa uma medida para um segmento de reta. A reta é unidimensional, isto é, ela possui uma única direção. A ela associamos, então, uma única medida. Assim, quando escolhemos dois pontos distintos, A e B, sobre uma reta e medimos a distância entre eles, estamos, na verdade, determinando o comprimento do segmento AB. Abaixo você vai entender essa ideia. Repare o segmento em azul. É um segmento de reta, ele tem dois pontos. Um ponto final, um ponto inicial e um ponto final. Repare que se eu usar uma régua escolar para medir esse segmento, vai dar 3 centímetros. Ou seja, o comprimento do segmento azul é 3 centímetros. Se eu pegar o segmento em vermelho e colocar uma ponta na marca 1 centímetro e a outra ponta na marca 4 centímetros, 4 menos 1 dá 3, né? Então, o segmento vermelho também mede 3 centímetros. Repare que os dois segmentos possuem a mesma medida de comprimento. Agora, segmentos de retas congruentes. Considere dois segmentos de reta A e B e C e D. Se as medidas de seus comprimentos forem iguais, ou seja, tiverem as mesmas medidas, diremos que tratam-se de segmentos de retas congruentes. E a gente escreve A e B, com tracinho em cima, congruente a C e D. Essa igualdade em cima acompanhada de um til. Quando você lê essa notação, você tem que saber que trata-se de dois segmentos de retas congruentes, ou seja, de mesmas medidas de comprimento. Então, se eu pego, por exemplo, um triângulo equilátero, você lembra que um triângulo equilátero é um triângulo que os três lados possuem as mesmas medidas. Isso quer dizer o seguinte, que os segmentos que fecham um triângulo equilátero, cada um deles tem uma medida, e essa medida é a mesma para os três. Então, eu posso falar que os lados, os segmentos que formam os lados de um triângulo equilátero são segmentos congruentes. A mesma ideia, se eu pego dois segmentos, A, B e C, D, e ambos medem 4 centímetros, certo? Eu digo que o segmento A, B é congruente ao segmento C, D. Repara que o segmento A, B e C, D, eles não precisam estar na mesma direção para eu dizer que eles são congruentes. Bastam que eles tenham a mesma medida. Razão entre segmentos de retas. Vamos lá. Definimos como razão entre segmentos de reta a razão entre as medidas dos seus comprimentos. Aquela mesma ideia que a gente viu lá no início. Então, observe o seguinte exemplo. Nós temos aí quatro segmentos de reta, A, B, C, D, E, F e G, H. O segmento A, B mede 2 centímetros, o segmento C, D mede 4 centímetros, o segmento E, F mede 3 centímetros e o segmento G, H mede 6 centímetros. Então, a razão entre A, B e C, D, por exemplo, é 2 sobre 4, porque 2 é a medida do segmento A, B e 4 é a medida do segmento C, D. Se você divide 2 para 4, que é a razão entre os dois segmentos, dá 0,5. A razão entre os segmentos E, F e G, H é 3 sobre 6, porque o comprimento E, F mede 6 e o comprimento G, H mede 6. 3 para 6, 0,5. Note, então, que A, B e C, D estão na mesma razão que E, F e G, H. Ou seja, nós temos aí o quê? Uma proporção, uma igualdade de razões. Agora, a gente vai interpretar a razão entre os segmentos. No exemplo anterior, você observou que a razão, por exemplo, entre o segmento A, B e C, D, nessa ordem, é 0,5. Então, geometricamente, a gente entende que o segmento A, B tem a metade do tamanho do segmento C, D. Isso quer dizer que eu posso colocar A, B dentro de C, D duas vezes. Então, para eu preencher o segmento C, D com segmentos A, B, eu teria que colocar duas vezes, né? Eu teria que colocar dois segmentos congruentes A, B dentro de C, D. Dois segmentos de retos possuem comprimentos iguais a 24 centímetros e 1 centímetro e meio. Aí eu pergunto, quantos segmentos congruentes ao menor cabem dentro do segmento maior? Ou seja, se eu quiser preencher o segmento maior de 24 centímetros com segmentos de 1,5, quantos segmentos desses eu colocaria dentro do segmento maior? Bom, basta usar a ideia de razão entre segmentos. Eu vou dividir, né, essas duas medidas. O segmento maior mede 24 centímetros e o segmento menor mede 1,5. A razão entre 24 e 1,5 é o quociente de 24 por 1,5, que dá 16. Portanto, eu teria que usar 16 segmentos congruentes ao segmento A, B, o segmento igual de medida 1,5, para preencher o segmento de 24 centímetros, ok? Segmentos de retas proporcionais. Dados quatro segmentos de reta, denominados A, B, C, D, E, F, G, H, diremos que são proporcionais se somente se acontecia a igualdade. A, B está para C, D, assim como E, F está para G, H. Percebeu? A razão entre dois deles é igual à razão entre os outros dois. Quando isso acontece, nós falamos que esses quatro segmentos, eles são proporcionais, eles obedecem uma proporção. Então, A, B sobre C, D é igual a F sobre G, H. Se eu manipular aí, por exemplo, eu posso dizer que A, B sobre E, F é igual a C, D sobre G, H. E assim por diante. Então, vamos fazer um exercício aqui. Considere o feixe de retas paralelas abaixo, cortado por duas retas transversais. Sabendo que A, B, B, C, D, E e F são proporcionais, calcule a medida X. Então, vamos lá. Lembre-se que um conjunto formado por duas ou mais retas paralelas no plano é o que conhecemos como feixe de retas paralelas, coisa que você já viu na aula anterior. Então, vamos lá. Eu tenho três retas paralelas, R, S e T. E eu tenho duas retas transversais, ou seja, duas retas que interceptam essas três retas paralelas, U e V. O enunciado me garante que A, B, B, C, D, E e F são segmentos proporcionais. Isso quer dizer o seguinte, né? Que A medida AB está para BC, assim como DE está para EF, certo? Então, se são proporcionais, há uma igualdade de fração. 3 está para 9, assim como 2 está para X. Porque 3 é a medida do segmento AB, 9 é a medida do segmento BC, 2 é a medida do segmento DE e X é a medida do segmento EF. E aí eu tenho essa igualdade de frações. 3 está para 9, assim como 2 está para X. O que você tem aí? Uma regra de 3. E qual é a propriedade fundamental? O produto dos meios pelos extremos é igual. Isso quer dizer que 3 multiplicado por X é igual a 9 multiplicado por 2. E aí eu vou montar uma igualdade. 3 multiplicado por X é igual a 2 multiplicado por 9. 3 vezes X dá 3X, 2 vezes 9 dá 18. E aí eu vou resolver essa equação, 3X igual a 18. X, então, vai ser 18 dividido para 3, que dá 6. Isso quer dizer que o segmento Zinho X, o segmento EF de medida X, mede 6 unidades de comprimento. Repare que obedece a proporção 3 para 9, dá 0,33 aproximadamente. E 2 para 6 também dá 0,33. A dízima periódica é 0,33 em ambos os casos. Então nós temos aí segmentos de retas proporcionais. Esse exercício para você aí, ele dá uma introdução do que a gente vai ver na próxima aula, que é o teorema de Thales. Então é a hora da revisão. E por hoje é só. Vimos em nossa aula os conceitos de razão, proporção, segmentos e proporcionalidade entre segmentos. Agora é a hora de existar seus conhecimentos adquiridos, resolvendo bastante exercícios. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido essas 3 ideias que nós vimos aqui, segmento de reta, proporção e razão. Depois compareça na plataforma da Secretaria, assista novamente essas aulas para uma melhor compreensão. Até a próxima e bons estudos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus